Fala pessoal, tudo bem com vocês? Kim na área para dar algumas dicas para você que está começando e quer operar day trade, quer operar scalp, usando principalmente a metodologia que eu, ou até mesmo o Wigan, utilizamos nas operações scalp e day trade também. Bem, você que está começando precisa primeiro entender se o seu perfil se encaixa perfeitamente para essa modalidade, que é considerada uma modalidade mais agressiva. Veja bem, a porta de entrada no mercado é você quem escolhe, de acordo com o seu perfil. Caso você escolha a modalidade do day trade, caso você escolha a modalidade do scalp, é importante que você entenda que você está indo direto para a Fórmula 1 do mercado. Isso é um problema? Não, mas isso é mais desafiador propriamente dito. Exige uma preparação maior da sua parte. Então, foque inicialmente nos estudos, tem muito conteúdo gratuito no meu canal, tem conteúdo disponível para vocês hoje nos diversos canais, nos diversos analistas do Grupo XP. Então, isso vai te dar um bom embasamento para você começar a entender o mercado, mas defina qual é a estratégia que você quer de fato aprender. À medida que você definir essa estratégia, caso seja a minha, por exemplo, a partir dali o horizonte do mercado vai ficar muito mais objetivo, porque você vai focar os seus estudos na minha estratégia. Então, você consegue, num espaço menor de tempo, aprender a parte teórica da minha estratégia, o que eu utilizo para a tomada de decisão. Basicamente, análise técnica com poucos indicadores, tentando utilizar muito mais do conceito de tendência, de price action propriamente dito, do que qualquer outra coisa. Ou seja, é uma análise mais simples, mais objetiva de fato, não é muito complexa em termos de indicadores. Mas é importantíssimo a observação que eu vou colocar agora. Foco nos estudos e, principalmente, foco na fase de testes. Essa fase de testes é fundamental para você validar tudo o que você aprendeu na teoria, para você aprender, de fato, também a manusear as plataformas, a ganhar agilidade operacional, afinal de contas, no day trade e especialmente no scalp. É importantíssimo que você tenha agilidade operacional, a tomada de decisão, a velocidade que você dá um clique para compra ou para venda faz total diferença nessa modalidade. E após uma fase de testes, que você comece, então, na conta real com pouco capital. Ou seja, você que está começando, trilha esse caminho que vai, com certeza, ser muito mais saudável, muito mais objetivo e muito mais eficiente nessa fase inicial. Quando você começar a operar na conta real, você vai passar, então, agora pelos testes emocionais. Então, é importante que você comece pequeno, para que você não sinta mais pressão do que já é naturalmente sentir operando no mercado. Isso é ruim ou é bom? Depende de cada um. Quem é mais frio, quem é mais agressivo, geralmente tem mais facilidade, né? Para começar operando, já com capital mais significativo, sem sentir tanta pressão. Eu acho que o ideal é sempre começar de baixo. Ou seja, independente do tamanho do seu capital, comece pequenininho, com dois contratos. Isso vai te dar embasamento técnico, isso vai te trazer segurança para que você, então, acredite cada vez mais no método. E à medida que for acontecendo, o resultado for positivo, né? Passa, então, a ser apenas um ajuste no seu operacional. Ou seja, você aumentando o tamanho do capital, aumentando o tamanho das suas posições, os resultados começam a ser mais satisfatórios. E para fechar esse vídeo aqui com vocês, definam muito bem as metas de vocês. E a primeira meta que você tem que ter é realmente focar em aprendizado. Tenha certeza que o maior lucro que você pode ter na bolsa no começo é o aprendizado, porque é ele que vai te trazer embasamento teórico para você lidar com as diversas situações. Passando desde estratégia, passando pelas N situações que o mercado tem, está caindo, começa a subir, etc. E passando também pelos desafios de gerenciamento de risco e gerenciamento psicológico. Lembrem-se disso. Então, convido você que está começando a trilhar esse caminho, que é o caminho ideal para você que quer operar qualquer modalidade, especialmente o day trade e o scalp. Fica aqui então a grande dica do Kim. Um grande abraço a todos vocês. Nos encontramos no próximo vídeo.